Aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto. Dogecoin desvalorizou pra caramba, será o fim da moeda, será que já era, ou foi só um novo golpe do Sr. Elon Musk? Pois bem, você pode ver aqui, tem até a matéria que foi publicada pelo The Crypt, replicada pelo pessoal do portal do Bitcoin, preso do Dogecoin desaba após retomar símbolo original, né? Então o Sr. Elon Musk, ele tinha colocado, no lugar do passarinho lá do Twitter, ele tinha colocado o símbolo do Dogecoin, né? Isso foi no dia 3. E o que aconteceu? A moeda pegou, no total, teve aí 36% de alta. E se a gente pega o corpo do Kendall e vê a alta real, aí mais de 20%, 23% de alta. O que é algo até considerável. Só que até então, o pessoal fala assim, ah, e por conta disso a moeda desabou. Ele foi tirar a moeda no dia 6 pro dia 7, né? Então vamos ver. A moeda já tava embaixo, né? Ó, tem, olha só, um Kendall corrigindo, outro Kendall, outro Kendall e outro Kendall. Na verdade, o mercado já tava respondendo a isso, por quê? Bateu a alta, bateu aqui na resistência da média móvel de 100 períodos, automaticamente ele começou a corrigir, né? Então foi basicamente isso que aconteceu. Agora, qual foi a ideia do Elon Musk com isso tudo? Ah, o Elon Musk, ele quis ganhar dinheiro em cima da valorização do Dogecoin. O Elon Musk, ele quis, ele comprou um monte de Doge, trocou o logo lá, quando subiu pra caramba ele vendeu e despejou no mercado. Pode ser que sim. Pode ser até que ele esteja alavancado nesse processo. Mas eu creio que esse não é o principal foco da estratégia dele. O que acontece? Depois que ele comprou o Twitter, e ele começou a estruturar melhor a coisa toda e tudo mais, ele conseguiu economizar muito dinheiro dispensando funcionários improdutivos, melhorando certos processos, e no fim das contas, ele começou a expor que o Twitter prega tanto politicamente correto, mas ele mesmo reprimia a liberdade de expressão, reprimia os ideais que ele discorda, né? Então tudo aquilo que é contra a opinião dos funcionários do Twitter, era considerado como discurso de ódio. Ah não, mas eu discordo disso. Discurso de ódio! Basicamente isso. Ah, eu não acredito, não sei o que, de determinada coisa. Ah, é discurso de ódio, vai lá e reprime. Aí o Elon Musk mostrou isso. Só que o pessoal, que o pessoal do Jovem Pan chama de consórcio, né? A grande mídia, eles meio que tem um acordo entre eles, né? De um sempre alisar o outro. É basicamente isso. E eles têm um ideal mais voltado aí pra chamada esquerda, socialismo, comunismo, e todos esses ideais aí que na verdade culminam no mesmo fim, só que a única coisa que muda são os métodos aos quais são utilizados para obter o fim. Aí o Elon Musk denunciou isso e ele falou, mano, é o que tá acontecendo aqui. Daí ele começou a perder anunciante, perdeu várias... Perdeu muita exposição, as pessoas pararam de usar o Twitter. O pessoal da grande mídia, tá? A galera normal que sempre usou, continua lá usando. E com isso, ele tá o tempo todo tentando buscar meios aí pra se promover. Ele falou, quer saber? Vou meter aqui um logo do Dogecoin no Twitter. Ele conseguiu uma variação no preço do Dogecoin, só que eu acho que ele ganhou muito mais dinheiro e muito mais... Ele ganhou muito mais com alcance fazendo várias matérias saírem a respeito do Twitter e tudo mais e várias pessoas comentando, ó, o que será que está acontecendo? Será que vai ter alguma novidade? Será que vai ter alguma coisa? Ele ganhou muito mais visibilidade que dinheiro nenhum pagaria do que efetivamente com o Doge. Claro, não sei quanto ele tinha de Doge ou quanto ele comprou, quanto ele rola. Eu não sei, de verdade, não tem como nem a gente medir isso daí. Mas que o cara ganhou uma visibilidade gigantesca, isso daí é um fato. E, gente, corrigir já tava corrigindo. É óbvio que isso daqui não ia fazer 20 candles de alta seguido inimaginável com o Bitcoin em queda. A gente tem que entender o mínimo aí do mercado. Não vamos ser burros, né, gente? Então, foi basicamente isso que aconteceu. O cara fez aí um grande golpe de marketing, oscilou lá a moeda 20% pra cima. Agora ela foi 20% pra baixo. E, muito provavelmente, esse seria, ó, a moeda já tava fazendo esse desenho. Esse seria o desenho. Voltou aqui pro nível natural. Talvez caia mais, talvez recupere. Mas, enfim, isso não é o que importa. O que importa é que tudo isso foi só uma grande jogada de marketing do Sr. Elon Musk. O que importa é que tudo isso foi só uma grande jogada de marketing do Sr. Elon Musk.